O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, que comandou o país de 2001 a 2006, foi preso nos Estados Unidos para que seja cumprido um mandato de extradição. A informação foi divulgada pela Procuradoria Peruana nesta terça-feira, 16. A detenção visa obrigar Toledo, segundo procuradores peruanos, a comparecer à sua primeira audiência com as autoridades judiciais do Zewa, como parte de um processo cujo objetivo é conseguir o retorno dele ao país. O ex-presidente é alvo de dois mandados de prisão sob acusação de ter recebido suborno de 20 milhões de dólares, cerca de 75 milhões de reais em valores nominais, da construtora brasileira Odebrecht. Toledo é acusado também de ter praticado lavagem de dinheiro, que é o crime de dar aparência legal a recursos de origem ilícita. O caso ficou conhecido no Peru como Ecotiva. Toledo e Karp negam todas as acusações. Ambos vivem na Califórnia desde o início de 2017, época em que a justiça peruana emitiu os mandados de prisão. Ex-diretor da Odebrecht no Peru, o engenheiro baiano Jorge Barata disse aos procuradores do país andino que a construtora pagou 20 milhões de dólares a Toledo em troca de contratos de concessão de dois trechos da rodovia interoceânica sul, uma estrada binacional que liga o Brasil ao sul do Peru, partindo do estado brasileiro do Acre. Em junho deste ano, o empresário peruano israelense Joseph Maiman afirmou aos procuradores peruanos que tinham recebido 25 milhões de dólares da Odebrecht e que esse dinheiro seria, na verdade, suborno para Alejandro Toledo. O caso, que ficou conhecido como Ecotiva, veio a público em 2013, quando investigadores peruanos descobriram a compra de uma casa e um escritório em Lima por cerca de 5 milhões de dólares em nome da sogra de Toledo, Eva Fernenburg. As propriedades foram adquiridas com o dinheiro de uma empresa na Costa Rica, chamada Ecotiva. As autoridades suspeitam que o dinheiro que pertencia oficialmente à Ecotiva seja fruto de corrupção, e que a empresa tenha sido usada para lavar os recursos. Em dezembro de 2016, o Departamento de Justiça, do J. dos Estados Unidos tornou público o acordo de liniência fechado com a empreiteira brasileira Odebrecht e com a Braskem, empresa petroquímica fruto de uma parceria da Odebrecht com a Petrobras. No documento, a Odebrecht admitiu ter pago cerca de 29 milhões de dólares em propinas a autoridades peruanas entre 2005 e 2014. Estes pagamentos teriam resultado em benefícios de 143 milhões de dólares para a empreiteira no mesmo período. No fim de 2016, o governo peruano decidiu proibir a participação da Odebrecht em obras públicas naquele país o que forçou a empreiteira a colaborar com as autoridades peruanas. Em fevereiro de 2019, a empreiteira finalmente assinou um acordo de colaboração com os promotores da Lava Jato no Peru, no qual se comprometeu a fornecer informações e pagar uma indenização de cerca de 230 milhões de dólares. Além de Peru e Brasil, a empreiteira admitiu a justiça dos Estados Unidos ter pago propinas em mais 10 países, na África e América Latina, no total de 788 milhões de dólares. Brasil e Peru são os países onde as investigações mais avançaram. Com a detenção de Alejandro Toledo, chega a 4 o número de ex-presidentes peruanos que foram alvos de mandados de prisão decorrentes do escândalo da Odebrecht. Todos negam as acusações. Em abril deste ano, Alan Garcia, 2006-2011, cometeu suicídio ao saber que seria preso preventivamente em razão de suspeitas de envolvimento no escândalo. No caso de Garcia, a promotoria peruana investigava o ex-presidente por ter um papel importante na execução do metrô de Lima, obra na qual a Odebrecht teria pago propinas. Entre as suspeitas contra Garcia, estava o recebimento de 100 dólares mil da Odebrecht por uma palestra dada na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, em 2012. Na ocasião, o peruano falou sobre comércio e investimentos externos. Também em abril, o braço peruano da Lava Jato também resultou na prisão preventiva de outro ex-presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, em decorrência das investigações. Kuczynski elegeu-se presidente do Peru em 2016, para um mandato que deveria continuar até 2021. Ele acabou renunciando em março de 2018 por causa das acusações, que ele refuta. Segundo documentos da inteligência peruana, empresas ligadas à PPK teriam recebido dinheiro da Odebrecht e repassado as quantias para a conta do presidente. As transferências teriam sido feitas entre 2005 e 2016, quando o PPK foi ministro da Economia, primeiro ministro e candidato presidencial, segundo reportagem do El Comercio, de Lima.